E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, galera. Vamos dar continuação a nossa série, que é época pra caramba, de Naruto, Shippuden, Ultimate, Ninja Storm 4. Galera, deixem o vídeo tela cheia, tá? Só lembrando pra vocês poderem ler a legenda. E aí, vamos lá. E aí, galera. Quando ele ia usar, o Zetsu entra no corpo dele. E esse é o Zetsu mais foda, né, mano? A parte negra do Zetsu. Vamos lá, a reencarnação divina, né? E agora, Madara, galera, vai voltar à vida, tá? Porque o Madara, quando ele tava morto, quando o Madara tava morto, ele poderia ser selado facilmente por algum ninja. Agora ele tá vivo, mano. E agora os ninjas vão precisar matar ele, beleza? Olha lá, aí vocês falam, por que que o olho dele saiu? Galera, se o corpo dele é corpo morto, o olho... Ele não tinha mais o olho, né? O olho dele entrou dentro da composição. Então ele luta sem enxergar, velho. Ele luta sem enxergar. E aí, só que ele tá com uma parte de rastirama ali, ó. Tá vendo aquela cabeça ali? Ele absorve. E aí, só que ele vai voltar a fazer. Uchiha e Senju, que os dois dos seus poderes fizeram a sua força, e a sua felicidade não tem que ser capaz de fazer isso. Olha o Madara, galera. Madara é um cara tão fera que ele fala assim Ah, vou lutar contra uma biju. Dane-se. Entende? Eu venço, biju. Eu venço, biju de uma cara, duas. O que é isso? Vamos lá. Partiu. 70% é um ninjutsu, 20 golpes, técnica secreta. Vamos lá. Primeiro. Nossa, esse agora é o Naruto. Meu Deus, é o Naruto. Cara, que fera, cara. Esse é o Naruto mais atual? Eita, mano. Tá difícil, hein, galera. Meu Deus. Beleza, duas vezes já foram, galera. Duas vezes já se foram, mano. Vem cá, Madarinha. Vem cá, vem. Ah, caraca. Muito fera, mano. É o Naruto no modo seninho da guerra ninja. Três vezes. Beleza. Um life ele já foi. Só com três. Aí, agora eu tenho que dar um combo, né? De 23. Meu Deus. Eu não vou conseguir ficar com 75% da vida, velho. É muito complicado. Deixa eu encher aqui. Vem cá, Madarinha. Sério, Madarinha. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Madarinha. Nossa, eu não vou conseguir. É, vou finalizar com a técnica secreta e acabou. Ai, caramba. Sai. Vem, Madarinha. Adeus, Madarinha. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Beleza. Consegui fazer quase tudo, galera. Menos dar o combo, porque Madarinha já estava quase morrendo. E eu também já estava quase perdendo os 75% de vida que eu tinha que ficar. Então, desse jeito foi mais interessante, mas muito bom, muito bom. Beleza. Olha o Madar, galera. Beleza. Uh! T... Uh! T... Ah! T... 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 O que é que você trouxe? O Madara tá voltando com o olho fechado, tá? Aí ele pegou o olho de Obito, o Rinnegan. E aí, meu filho, quando pega o Rinnegan, acaba, galera. Não tem mais o que fazer, agora o Madara tem um olho, mano. Aí ele puxa o Jedi do Mazou, de novo, invoca o Jedi do Mazou. O lado esquerdo é o Madara. É, o olho esquerdo vai levar um pouquinho mais. Mas aqui também é um pouco de tempo, mas... Eu acho que eu não sou o Jedi do meu pai, mas... Vamos ver alguns minutos. O Rinnegan, o Rennegan! É, com o Rinnegan ele consegue jogar. Não, 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 não! Olha por aí, velho! Madara derrubou as oito bruxos, mano. Bem, então... Olha lá, ele solta a corrente, olha. As nove minutos, na verdade. Exatamente, galera. Ele conseguiu extrair a Kurama. E o que acontece? Não sei se vocês sabem, mas quando o Jinshuriki tem o biju extraído dele, no caso, o Naruto teve aqui o biju extraído, e o Naruto morre, tá? Não sei se vocês sabem. Mas já aconteceu com o Gaara logo no começo do anime, do Shippuden. Agora... Naruto! O Shionna... O Shionna... O Shionna... O Shionna... O Shionna... O Shionna... O Shionna é mido, Tobirão é esperto. Exatamente. O que acontece, galera? O Nove Caldas, ele tá no corpo de Naruto, mas... Minato pegou um pouco do chakra do Nove Caldas e colocou dentro dele também, uma metade negra da Kyuubi. A parte que tá dentro de Naruto é a parte boa da Kyuubi. Aí tem a Kyuubi negra, que tá dentro do Minato, por isso que Minato fica igual a Naruto, naquele modo amarelo. Né? Modo Kurama. E aí, Sakura vai lá, e como Minato... Se Minato tiver a biju extraída, Minato não morre, porque Minato já tá morto. Então, vai pegar aquela Kyuubi e jogar em Naruto. Entenderam? Mas... Mas... Eu posso te ajudar! Naruto é um desejo de que os deus. Eu também acho que isso. Tá mudando, né? Eu pensava que era mais forte, mas... Tudo é para o Sato. Para o Sato, eu só me pergunto. Eu só me pergunto. Sasuke... é, Sasuke é pau a pau, mano. São dois Uchihas aí. Aí você não pode brincar, não. Madara caiu fora logo. É, Sasuke e Tobirama. Quem diria, hein, Tobirama? O Tobirama que eu odiava há tantos Uchihas. Contra-ataque, combinação de vídeos e golpes, técnicas secretas, tá? Contra-ataque eu não sei, mano, como que, tipo, é isso daqui, contra-ataque? Não sei, tipo, entende? Aqui, ó. Opa, espertinho, hein? Deixa eu... Tinha que conectar o Tobirama, não sei. Vamos então voltar pra Sasuke. Mas bem mais da hora, Sasuke. Boa, Madarinha. Boa, Madarinha. Vamos lá, vamos cá, mano. Vamo aqui. Ah, Madarinha. Você gosta de uma zoeira, não? Toma aí, filha. Toma aí, filha. Toma a chamaneira aí, toma. Toma. Isso, parça. Isso, parça. Vem aqui, parça. Vem aqui, parça. Vem aqui, parça. Vem aqui, parça. Vai, Tobirama. Me ajuda aí, filha. Tá bom. O suficiente. Já carreguei meu chakra. Nossa. Cara, eu tenho muito apelando esse atalho. Vem cá, vem cá, Madarinha. Vem cá. Nossa. Toma esse combinho, hein, filho. Toma esse combinho. Caraca, por que eu togo amarelo assim? Toma aí, filhão. Madarinha. 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 Ah, caraca. Madarinha. A flecha. A flecha, Madara do céu. Sasuke é mito com seu eterno, Sharingan. Esse Sharingan, galera, pra quem não sabe, é o Sharingan eterno, tá? Aí, ele usa, usa e ele nunca vai ficar cego. Porque é o Sharingan, é o máximo que ele tem. Maior que isso, só o próprio Rinnegan, né? Que, pra quem não sabe, o Rinnegan, que Pain tinha, é a evolução do Sharingan, tá? É a última forma do Sharingan. Mas... Mas isso... Mesmo que isso seja o pai, o irmão, o meu filho, o meu filho... O tempo foi feito. É triste. Ele colocou o Jubi, que é o bicho de 10 escadas, e agora ele vai absorver o mesmo que o Bito fez. E vai acontecer a mesma coisa, ele vai virar o terceiro Rikudou, né? O primeiro foi o Hagoromo, o segundo foi o Bito, e agora o terceiro Madara. Caraca, mano, tá épico, mano. Tá épico demais. Agora vem a animação aí, se preparem. Ela sentiu, mano. Ela sentiu que Sasuke morreu. Naruto tá morto e Sasuke acabou de morrer. Você... é forte. Você... não vai ganhar. Você... Você... Você está dizendo que vai! Espera, espera! Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Você não vai acabar com você! Não vai... 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 É, mano. E esse foi o poder de Madara, tá, galera? Haha, Madara com um olho só. Adeus Sasuke, adeus Naruto. Pra vocês verem o poder do queridinho Madara, tá? Pra quem falei que Madara é fraco, que Naruto quer mito e Sasuke também. Tá aí o mito aí, mano. Tá aí o mito. O Madara... Só quem tem, mano, poder... Só quem tinha poder antigamente pra derrotar Madara é o próprio Hashirama, tá? Que invocava aquele... A arte sábia e aquela... Aquele negócio de madeira que dá mil mãos, tá? Só Madara, galera. Só Madara... Ou só o Hashirama, tá? Conseguiria. Mas agora eu nem sei se aquele Hashirama antigo conseguiria derrotar esse Madara, tá? Que é o Madara invocando o... A estátua do Jedumazou, né? E puxando as nove bijus pra dentro. Galera... É... No próximo episódio a gente continua, então. 61% da história completo. Muito obrigado vocês assistiram, mano. Já sabe, né? Deixa o like, comenta aí, se inscreve no canal. E também me siga no Twitter, velho. Sempre que tiver vídeo, galera, eu vou avisar no Twitter, galera. Vídeo novo. Sempre, sempre, sempre. Beleza? Muito obrigado vocês assistiram, galera. Valeu. Falou. Fui! Tchau. Tchau.